Mas eles não eram humildes de coração, eles não tinham simplicidade na vida deles, eles não cultivavam a simplicidade, pelo contrário, eles se enalteciam, eles se engrandeciam, eles se orgulhavam das obras deles, dos sacrifícios deles, arrogantes, soberbos, vaidosos. Então, mais uma vez, Jesus, muitas das coisas que ele deixou de ensinamento, muitas das coisas que ele falou, ele falou de uma forma simples, tão simples que aqueles que eram soberbos não conseguiram entender. Porque a simplicidade, gente, tem a ver com a humildade de coração, tem a ver com o quebrantamento de coração, tem a ver com este reconhecimento de que sem Deus nós não somos nada, sem Ele, sem Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Somos falhos, somos pecadores, somos errantes, somos egoístas. Quando temos este reconhecimento de que nós, por nós mesmos, não chegamos a nenhum lugar, a gente começa a descobrir o que é humildade. E através da humildade, nós acessamos a simplicidade. A natureza, ela é simples, porém, ao mesmo tempo, ela é bela, ela é completa, ela é excelente. Porque a beleza, não existe algo mais belo, gente, do que a simplicidade. A espontaneidade, pensem só, quando vocês veem alguém que é espontâneo, que você vê que a pessoa tá ali sendo de coração, ela tá falando com transparência, ela tá sendo ela, a gente fala, né? Nossa, a pessoa tá sendo ela, ela tá sendo espontânea. Isso cativa a nós, isso traz um brilho nos olhos diferente. Por quê? Porque a simplicidade, ela contém beleza por si só. A natureza, ela é bela por si só, porém, ela é simples. Ela é simples, mas ela não é óbvia. As parábolas de Jesus, elas eram simples. Elas eram contadas de forma simples, de forma humilde, mas elas não eram óbvias. Faz sentido isso pra vocês? Está fazendo sentido pra vocês? Me contem aqui. Como que isso tá batendo aí no coração de vocês? Faz total sentido. Boa noite, Jonathan. Boa noite, querido. Tudo certinho? Tá chegando agora na live? Márcia Rio disse, total. Então, Deus, Jesus, ele busca verdadeiros adoradores. O que que isso significa? Ele busca aqueles que são simples de coração. E, mais uma vez, não podemos confundir a simplicidade, a humildade com as nossas vestes. Quantos sacrifícios os fariseus faziam? Os jejuns que eles faziam. Mas eles não estavam fazendo de forma genuína, de forma simples. Eles estavam, parecia que era uma coisa, nossa, uma coisa, né? Caramba. Uma coisa, assim, eles estão servindo, né? Eles estão servindo ao Senhor, fazendo esse sacrifício. E, na verdade, não tinha nada a ver. Mentira. Estavam sendo hipócritas. Estavam fazendo isso só pra se enaltecer. Então, a simplicidade não necessariamente tem a ver com as formas, com os formatos. Não tem a ver com aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas tem a ver com aquilo que o nosso coração sente. Tem a ver com a pureza do nosso coração. A pureza das nossas ações. A pureza das nossas intenções. Como eu disse, você pode ver um empresário que mora, que veste as melhores marcas, que mora num palácio, que tem os carros mais incríveis e diferentes. E ele, se você chegar perto, se você conversar com ele, se você realmente tiver o interesse de conhecer o coração dele, talvez você descubra um coração extremamente dócil. Um coração manso, um coração humilde, um coração genuíno. Um coração temente ao Senhor. Porque aquilo que ele tem, talvez seja a forma dele, inclusive, evangelizar. Talvez aquele formato, aquela vestimenta, aquele estilo, seja o mais didático pra ele alcançar outros corações e levar esses corações a Jesus. E o mesmo vale pras pessoas que aparentam ter uma imagem super simplista, que às vezes você não dá nada. Você fala, ih, essa menina... Gente, quantas pessoas não devem olhar pra mim e falar, ah, essa menina aí que fala de maquiagem, gente, que fútil. Deve ser uma patricinha, deve ser uma blogueira dessas aí que fala futilidade. Não me conhecem, me julgam pela minha imagem, me julgam pela minha aparência. Deve ter muita gente que faz isso, gente. Entra lá no meu Instagram, vê os conteúdos lá de e-mail que fala, ih, essa daí não deve nem saber o que tá falando. Eu sei que tem. Eu sei que deve ter muita gente que pensa isso. Eu me preocupo? Não. Por quê? Porque eu sei o que Deus sabe a respeito do meu coração. Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui agora, há 90 minutos, me ouvindo, e eu sei que eu não estou sendo fútil, não estou sendo mentirosa, não estou sendo hipócrita, com as palavras que eu estou compartilhando com vocês. Então, a gente não deve julgar os livros pela capa. Tem pessoas que têm uma imagem que você pode não dar nada pra ela. Mas se você se abrir pra observá-la, se você tiver o interesse de conhecer o coração dela, você vai se surpreender com a humildade, com a sabedoria, com a simplicidade, com a leveza, com a pureza da alma daquele ser. Vai ser extremamente edificante você estar na presença daquela pessoa, que talvez você não dava nada pra imagem dela. Louise Studdart. Ai, obrigada pelos presentes! E aí, gente? Ó, continuando aqui, o versículo agora 28, tá? Ai, obrigada, Luiz! Obrigada pelo carinho, pelo café, pela rosa. Ai, que fofo! Gente, é sempre tão importante quando vocês dão os presentes, vocês não têm noção. Isso, pra mim, faz muita diferença. Realmente é um apoio de verdade, assim, sabe? Isso faz também com que o TikTok apoie ainda mais essas lives. Então, eu sempre falo, qualquer presentinho que seja uma rosa, um buquê, um coração, qualquer coisa faz muita diferença, viu? Pro criador de conteúdo do lado de cá. E se você puder, pelo menos, dar dois toquezinhos na tela e ir curtindo enquanto eu vou falando. Isso também contribui muito pra live. Ai, gente, olha que fofo esse coração! Que lindeza! Continuando a leitura, gente. Mateus 11, agora versículo 28, tá? Vou ler do versículo 28 ao 30, que diz assim, é o famoso, né? Esse versículo já é bem conhecido. Venham a mim, todos vocês que estão cansados ou sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aceitem o meu ensino e aprendam de mim, pois eu sou paciente e tenho espírito humilde. Dessa forma, vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu digo isso, pois o meu ensino é agradável e a carga que lhes dou para carregar é leve. Ai, na versão NVI, que eu acho que é a mais conhecida, diz assim, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, palavras de simplicidade, mas de uma profundidade sem tamanho. É ou não é? E, gente, quando nós estamos, quando a gente admite, porque ele diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vocês entendem que para a gente reconhecer que estamos cansados e sobrecarregados, a gente precisa ter humildade de coração? Porque se você estiver numa arrogância, se você estiver numa autossuficiência, você não vai conseguir, você não vai querer admitir que você está cansada e sobrecarregada. Você vai falar, Não, claro que não. Você está sentindo que você está exausta, você está cansada, mas você vai falar, Eu dou conta. Eu dou conta. Eu vou dar conta. Eu sei que eu vou até o final. Enquanto eu não cair no chão, eu não vou parar. Isso é arrogância, soberba. É querer ser independente de Deus. É não aceitar a nossa dependência do Pai. Nós precisamos de uma postura de humildade, inclusive para reconhecer que estamos cansados e sobrecarregados. e dessa forma Jesus consegue entrar no nosso coração. Ele diz, Aprendam de mim, pois sou manso, sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender dele, gente, aprender com ele. E aí, E aí, E aí,